Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do FUNLIVES A parte hijack Espero que vocês gostem ainda Quem não for inscrito, se inscreva no canal do YouTube E nós estamos fazendo live na twitch.tv Quem puder seguir a gente vai ajudar bastante Como de gameplay comentada, faixa confirmada Vou pegar aqui a metralhadora leve, NG-82 Tentando pegar algumas camuflagens dela Vou pegar aí na camuflagem E a gente tá com a pistola Baixa confirmada Porcorrem a União Soviética A gente pegou a liderança Cuidado onde atira, porra Boa O time Vou passar mais lente Fizemos ali na trocação Tô dando bem parado Fácil que a gente passou aí, se passou eu consegui pegar Se passar eu tinha conseguido pegar aquele terceiro Mas tá bom Fá Nossa milhão, o que você tá fazendo aí? Pelo, é brincadeira que esse cara vai ficar parado Fá cair Fá cair Ainda não se torna O que você tem a gente Ainda não se torna Fá cair O que você tem a gente É isso que a gente A gente vai encontrar É isso que você tem aqui Eu não vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Não me perdo, não me perdo. Não me perdo. Não me perdo. Não me perdo. Papatinho. Não me perdo. Não me perdo. Não me perdo. Puxa vida. Vou vir. Até que eu peguei do outro lado. Puxa vida. Tinha um atrás. Se não, eu tinha levado. Era só o tempo de carregar a pistola. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Não me perdo. Não me perdo. Puxa vida. Iniciar missão de avião espião O avião espião hostil estabelecido acima Os aviões espiões detectados Os aviões espiões estão se distanciando O avião espiões estabelecido acima Na palma inimigo Quando o pino, pessoal, já erra o tiro assim Tem que tapar lá um carro Tem que sair logo porque errou o tiro O avião espiões espiões Vamos dar uma olhada aí na melhor jogada Então não se esqueça aí Quem não for inscrito, se inscreve no canal São live no YouTube Na Twitch Na Twitch Fala lá, esperto Bom, por enquanto é isso Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da partida E até o próximo E até o próximo